Música 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 Meu nome é Alicia Secret and this Sai daqui e nós vocês É meu frog Não, apareça aqui rapidão Sapão Rapidão, rapidão no snap Gente, ele não é igualzinho a Rox Andrews Desfila Desfila, vem cá Gente, ninguém reparou nada de diferente em mim Ah não, hein Vai lavar, meu Vai lavar Gente, vou ser sincero com vocês, hein Que que vocês Olha minhas mãozinhas, onde elas vieram para Tô gravando com o que, hein Muita gente me perguntou E aí Faz um vídeo com o Sapão Vocês querem mesmo? Não sei se eu devo fazer isso O que que você acha, hein Já é Aqui agora? Não, aqui não Amanhã Amanhã Então gente, tô pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Aí tava pensando, como que eu vou fazer esse vídeo? Se eu fizer Seria legal vocês mandarem perguntas Coisas que vocês tem dúvida E a gente responde junto Aí vocês vão ver Dois Sapão Em HDTV Rai definir É muita cremolice assim, ó Na sua cara Fala assim Corre lá no Insta e come feio Corre lá no Insta E come feio, fala Feio Repete as coisas que eu falo Ah não Às vezes eu quero vídeo normal na câmera, né Ah, tá mal acostumado Quer acabar comigo? Não, amor Não, vamos jantar, vai Vamos comer Vamos Ó, eu sou vernego Porque ele me agarra assim, ó Mentira Até parece Gente, ó Ele tímido Que eu falei que ia fazer Ele passar vergonha Pegar esse aqui Bater Subir cima da mesa Falar Esse homem Eu quero casar com esse... Vem cá Com o flash na cara Você acha que eu seria capaz de fazer isso? Subir aqui Bater Chamar a atenção de todo mundo Você acha que eu seria capaz? Give me a million reasons Give me a million reasons Give me a million reasons Boa noite Boa noite Tudo bom? Tudo ótimo Gente, o bichinho é muito tímido Ele ficou todo desconcertado O que eu falei pra ele Bem assim, ó Comentaram lá no Instagram Que a gente é besta E comprou dois chás Vamos comprar só um E dois canudos Aí hoje eu comprei só um Pedi só um Ele tá todo desconcertado Deu meu vagabundo É, ué, ó Vamos lá Uh Guragal Ganhei meu dízimo Mas eu vou é nisso aqui Um café fresquinho É uma colherada e um gole Gente, isso aqui é a melhor coisa do universo Eu mostro o rostinho de manhã Pra galera ver como você é E eu sou a mais linda Eu sou a mais linda Eu já acordo assim, ó Ele acorda e ch... Deixa eu ver Dá um bom dia Espera aí Vai Gente, hoje o dia está lindo Olha isso Acorda, acorda, acorda Sou muito demolidor Gente, se eu tenho mais um videozinho Curto lá no canal Feliz Carião Tchê, galera Quem quiser Vai lá Eu coloquei o link lá no Instagram Tá lá na build do Instagram Corre Nene Que bom Eles falam nenê na música Já ouviu? Nene? Gente, do Snap Agora eu tô louco da GoPro Vocês vão ver o video que eu vou produzir no canal Ah, que é muito Hollywood Então eu apornou toda Hollywood agora Oh, bicho burro Combina um lugar com ele Ele vai ficar me esperando em outro lugar Vai lavar, né, meu amor Fazendo um comprinho, gente Ai, que susto Nossa, que sapão Sapão, você viu meu pai por aí? Nossa, é meu sonho Que sapão Imagina trabalhando nela, amor